Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bom, tô meio na correria agora, mas toma aí, né? Certo que eu colo. O vídeo de hoje é um FD, ficção em debate, de anime da temporada passada, da temporada de primavera, de 2023. E eu ia fazer do anime... não, eu pensei em fazer do Skip to Leafer, mas eu acho Skip to Leafer tão básico, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é muito básico, então eu não achei que tinha muita coisa pra comentar sobre ele, porque ele não tem realmente um grande conflito. Tem alguns conflitos pontuais ali, dos personagens protagonistas e tal, né? As características carismáticas dos protagonistas, a animação é bonita. O cenário é bacana também, é um anime funcional Slice of Life e Ashkei da vida, né? Mas... eu acho que não vou fazer não. É, eu vou pular esse anime Skip to Leafer. Hip, né? Skip é pular, né? Não sei o que é Leafer, mas enfim. Vou fazer do Kimi, o A, Hokago e o Insônia, que... vou mostrar pra vocês. É um equivalente na nota, pelo menos aqui no Live Chart, por algum motivo, né? Deram a mesma nota pra ele. E... deixa eu ver quando que eu gravo aqui. Tela 3, acho. Tela 4. Vocês podem me ver aqui e ver a câmera ao mesmo tempo. Aqui, ó, pra você ver. 8.3, 8.2, 8.3, 8.2. É um a menos, um... 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 um número a menos. Como é que eu falo? Milésimo, né? Milésimo. Um décimo. Um décimo a menos de nota, né? Um décimo de nota a menos, apenas. Será que é um décimo? Acho que é um décimo. E... meu... eu gosto muito dos dois, tá? Último anime que eu fiz review foi esse aqui. Foi o... tem o Goku... tem o Goku... tem o Goku Dai Maquio. Eu não fiz o... não, não fiz. Ah, não. Eu fiz do Boku no Kokoro também. Mas eu não fiz do Dead Play porque eu achei que era um anime que era genérico. Apesar de interessante. A mesma coisa acaba acontecendo um pouco com o Skip To Leifer. Ele é muito mais interessante. Ele é mais... é... bem feito. Mas ele não tem muita coisa pra falar, né? Hōkago... não. Kimi no Hōkago. Não. Kimi wa Hōkago. Insônia. Tem mais intensidade. Tem mais intensidade e é mais legal. Kimi wa Hōkago no Insônia. Ele foi lançado esse ano aqui com três episódios, tá? Na temporada de primavera. E tem dois protagonistas principais, que é a Isaac e o Ganta. O Ganta, ele tem insônia. Ele tem insônia porque ele tem medo... do que mesmo que ele tem medo? Da mãe. Acho que é a mãe dele. Ele morreu, se não me engano. Tem a ver com família. É... algum tipo de parente que... morreu... acho que tava dormindo e morreu quando acordou. Uma coisa do gênero. Ou não? Não. Isso é mais a Isaac. Eu não lembro o rolê do Ganta. Eu sei que a Isaac, ela tem um problema no coração. E ela tem ansiedade devido a não querer dormir. Porque ela não sabe se vai acordar. Ela operou o coração. O coração dela tá funcionando. Mas ela tem essa doença aí que ela carrega a vida inteira. E ela pode, a qualquer momento, morrer. De tracardia, de algum problema específico, né? Ela tem uma cicatriz enorme no peito, né? Ela tem todo um trauma. Já o Ganta também tem todo um trauma por motivo dele não dormir, né? Ele tem um problema de insônia psicológico também, né? E eles vão à noite, né? Geralmente eles dormem muito pouco. E o Ganta, ele vai investigar na escola um lugar pra ele capotar porque ele tá exausto. E ele acaba indo pra um... É... Observatório, né? De estrelas. E nisso ele encontra a Isaac lá. E a Isaac tinha encontrado antes esse local da escola, que era de um clube que não é mais usado. Que era um observatório mesmo, noturno, tal e tal e tal, né? E relativo à astronomia, né? E eles meio que começam a ocupar o lugar, mobiliar o lugar e fazer do canto deles um refúgio. Um esconderijo dentro da escola, que é lá no topo da escola, onde ninguém vai quase. E eles começam a dormir lá. Literalmente dormir, nas horas vagas. Eu não sei como é que é o horário da escola dele, mas tem uns horários assim que você pode ficar mais de boas nas escolas que são integrais. Eles dão os perdidos e vão dormir, né? Porque eles não conseguem dormir em casa. E ali eles conseguem. Então vai mostrando a relação dos dois com essa dinâmica aí com a premissa da insônia. Eu acho a insônia uma premissa muito boa porque eu comecei a ter insônia por estresse. Estresse faz você não dormir. Assim, minha vida começou a ficar muito estressante por causa do trabalho. E eu tô tomando remédio pra dormir, sabe? Eu não tomo todo dia porque eu não quero sobrecarregar. Então tem dia que eu não durmo mal mesmo de propósito. Mas eu tomo remédio porque ajuda, tá? E eu percebo que essa insônia, enxaqueca também é uma coisa que acontece devido à realidade, né? Então esses sintomas psicossomáticos tem a ver com o psicológico. Tem a ver com a sua mentalidade, a sua internalidade, por assim. Internalidade, a alma, as coisas internas do seu corpo, né? A sua estrutura, por assim dizer, é psicológica mesmo, né? Afetam o corpo. E eu gostei muito do primeiro episódio porque eu me identifiquei. Porque eu também tava com muita insônia na época que eu comecei a ver o anime. E o anime é bonito, tá? É um anime bem bacana. Vou mostrar algumas imagens pra vocês no Google. Tá? Mostrando apenas a parte aqui, né? Aliás, uh... Insônia... Insônia... After School é o título em inglês, né? Hum... Tem um mangá publicado no Brasil que eu tô... Que eu tenho que comprar também. Tem alguns volumes já. Mas eu tô meio ruim de dinheiro agora que eu vou ter que fazer uma dívida baseada aí nas merda que deu. Então eu me lasquei. Mas enfim... É um anime que ele tem uma boa direção de arte, né? Uma boa apresentação. Um bom character design também. É bem agradável o character design. Eu particularmente acho o anime muito denso e coeso, né? Ele tem a sua estrutura muito bem feita, assim. Ele não tem pontas soltas. Ele vai narrando as histórias, assim, da amizade dos dois protagonistas. E de alguns personagens secundários que vão também engrandecendo a amizade dos dois. E a relação afetiva que eles vão criando um com o outro também, né? Porque sim, né? Tem uma personagem que é meio estranha, que é a que ensina a fotografia pro protagonista. Vou lembrar o nome dela. Oh, anime errado. É... Esse anime aqui... Essa personagem que é a Yui. A Yui, ela começa a ensinar a fotografia pro Ganta, né? Porque o Ganta, como parte do clube de astronomia, tem que ter produção no clube, né? Ele começa a fotografar. Aí ele tem uma câmera velha, que ganha do pai e tal. Ele começa a usar essa câmera aí. Uma câmera boa. Muito boa. Começa a fotografar as coisas que ele não sabe fotografar. Aí ele vai aprendendo com a Yui. E ele vai também aprendendo com as experiências dele. E as experiências dele vão dignificando a carreira dele de fotógrafo. Ele vai ficando muito bom. E é muito legal de ver ele aprender a fotografia. É um anime que acaba sendo um clube de fotografia noturno. Um clube de fotografia dos astros. Ou de cenas bonitas. Ele tem imagens realmente fantásticas. Onde ele fotografa. E mostra ele lá fazendo fotografia com um tempo de longa duração, né? Com uma abrangência mais ampla, né? No sentido de que tem um tempo de espera maior. E ele aprendendo os esquemas também. E tem personagens bem legais e carismáticos. Como a Motoka é carismática. A Kaname é carismática. São amigos da Isaac, né? E o Tao é um grande amigo do Ganta. Tanto é que acho que é o único que sabe que ele tem insônia. E aqui tem a Osako, que é a professora que é chefe do clube de astronomia, né? A encarregada do clube, por assim dizer. Que se vincula ao Ganta e a Isaac. E tem a Raya, se não me engano, é a mãe... É a irmã... É a irmã da Isaac. A Raya é a irmãzinha mais velha dela. Ela tirou uma com a Isaac um monte de vez, né? E tem essa mina aqui, que também é amiga da Isaac. Esse triozinho de mulheres que é amiga, né? E o Rasui, ele é um... Não me engano, um crítico de arte. Não lembro o que ele é. Mas enfim. Ele é um personagem mais secundário dos secundários mesmo, tá? Não é tão importante assim. Mas eu realmente esqueci, infelizmente, o... O motivo do Ganta entrar em... Com o conflito da insônia, né? Ele não conseguiu dormir. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Se eu não consigo lembrar, eu vou segurar lembrar e ver esse vídeo. Manda aí a minha mensagem, tá? Porque eu esqueço das coisas, perdão. Mas o da Isaac eu lembrei. O do Ganta também é uma coisa assim, meio de... De pânico da infância. É um trauma da infância que vai carregando até a vida adolescente. Tem a ver também com a licença antissocial, umas coisas assim. Eu acho que é alguma coisa familiar. Eu não tenho certeza se é familiar ou não. Mas é um pânico existencial. É existencialista, tá? Esse anime ele é muito bonito porque ele tem uma pegada muito... Verossímil de personagens e de relacionamentos, né? Ao contrário de animes forçados, como por exemplo... Mais anime mesmo, anime genérico, tipo... E tem muito traço de... Da área assim, da... Da área péssima, né? Do universo da animação, do universo otaku, por assim dizer, né? Aqueles clichês básicos, aquela coisa feita pro otaku ver. Que nem Kubo-san e Boku no Kokoro, que são animes de romance também. O Insônia ele é maduro. Ele é um quase josei, ou talvez um josei mesmo, tá? Eu diria que ele é um josei. Qual o gênero dele? Será que tem a dizendo aqui? Vou tentar no meu anime list e ver se tem o gênero dele. Eu diria que ele é um josei. Ele é um josei. É, ele é maduro mesmo. Então a pegada de romance dele, a pegada de... De construção de arco de personagem, ou de construção de roteiro em si... É madura, tá? E aí é um anime que dá gosto de ver porque ele é coerente, ó. Olha que imagem bonita, cara. Tem umas imagens muito lindas no anime, cara. Ele é muito artístico nesse sentido de... De atmosfera, cara. A atmosfera dele é ótima. As pegadas de... De... Como é que se chama? Paleta de cor, junto com a... O angulação das câmeras. Junto com a própria animação, né? A fluido... O fluxo da animação. Ele tem umas sacadas muito boas. E ele é muito carismático na animação também. E... Enfim, eu gostei bastante do anime. É um anime realmente muito bom. É... E a... O romance dos dois é muito bonito, né? Quando eles vão se conhecendo, tem a... A jornada que eles fazem pra fazer a fotografia pra ganhar o concurso. Pra candidatar uma foto ao concurso. Eles fazem uma espécie de... Trajeto de fotógrafos, né? Onde tem certas paisagens que tem que ser fotografadas. Que a sensei dele, a mestra dele, que indicou pra ele... Indicou e... Mekigyo ele, né? A mestra dele é a... Yui, né? Que era uma veterana do clube de astronomia, tá? Ela é veterana. Por isso que ela foi indicada pelo Saku. Ele foi até ela, a Yui. E a Yui deu um... Um grande up pro Ganta, né? E pra Isaac por tabela. A Isaac, por sua vez, é mais sidekick. Ela não tem tanta importância no clube de fotografia. Ela tá ali mais pela amizade. Ela não tem um grande domínio da câmera nem nada, né? Mas... Esse é um anime que acaba sendo um clube de fotografia barra um clube de astronomia. Bem leve, tá? Bem leve. Apesar de eles saberem quais são as constelações, os astros e blá blá blá. Ele acaba sendo também um anime muito de relacionamento romântico. Maduro. Com uma premissa genial. Que é a premissa da Insônia. Né? Que eu nunca tinha visto. Um anime assim. Nunca tinha visto um anime com um plot e uma premissa dessa. E vai construindo, né? E vai construindo a relação dos dois com os amigos também. Eles vão desbloqueando a sua... Sua afeto mais é... De amadurecimento, né? Afeto amadurecimento da adolescência para a vida adulta, né? Tem um conflito com a mãe da Isaac depois que ela dá um perdido na mãe, né? E acaba que a irmã dela, que é a Raia, né? Ela dá um perdido na Isaac também por sua vez. E vai pegar o namorado em um canto lá mais romântico e tal. Mas... Mesmo esse problema que ela tem com a família levemente e pontualmente na família. Porque a família dela é super protetora, né? Ela tem um coração frágil. Ela não podia fazer nada quando era criança. Ela ficou anos internada, né? Com problema de saúde. Agora ela tá tendo uma vida normal. Entre aspas, normal. Mas ela também não tem a perspectiva de quantos anos ela vai viver. Ela pode viver bem menos do que o normal. Ela pode morrer a qualquer momento, né? E é por isso que ela tem insônia. Ela não sabe quando ela vai... Não vai acordar mais, né? Já o Ganta, eu não lembro, cara. Puta, eu esqueci a droga da minha... A premissa dela. É importante a premissa dele. Porque se conecta com ela. E conecta-se também com o fato de eles começarem a criar um vínculo afetivo de verdade. E é muito bonito o começo do vínculo afetivo deles. E o desdobramento também. O desenvolvimento é muito bonito. Parece que tem live action também, tá? Que eu não conheço. Mas live action tem tudo a ver com isso aqui. Porque é um anime facilmente convertido em live action. É muito fácil de converter. Eu acho que tem uma pegada de direção. Uma pegada de... De como você constrói a obra na parte cinematográfica. Live action, que é outra história. Mas ele é muito fácil de adaptar nesse sentido, né? Não é anime muito difícil. E não tem como errar muito a mão também. No sentido de... Pelo menos de premissa, de plot. Você consegue seguir uma certa linearidade. E é muito eficiente, né? Ele é bem coeso. Então é linear... Linearidade... Linearidade. Linearidade. Linearidade dele. Vai. Cara, quando é pra gaguejar, se gagueja, filho. Aí então ele vai, tá? Ele é bem linear. Ele funciona. Pra você adaptar em filme. Cinematográfico de maneira muito coesa. E dá um bom filme. Tá? Em geral é isso, cara. É um anime muito gostoso de ver. Com uma transformação bastante bonita. Interessante também. As músicas são legais. A animação em si não peca em nada, quase. A relação dos dois. De amadurecimento mútuo. É muito bonita. Eu achei muito bonita. Então... Realmente... É um anime que eu recomendo. Tá? Recomendo de verdade. E acho que... Não tem muito erro. Tá? Pra quem gosta de seinen ou josei. Mais ainda. E... Não sei muito nem o que falar do anime. A review vai ficar até meio curta. Porque só tem com 2 minutos. Eu já tô acabando com o que falar do anime. Ah... Um pouquinho do outro anime lá que é fofinho. Que eu tava falando lá. O Skip to Leafer. Cara... É... Tem episódio de praia. Tem episódio de praia. Tem episódio de amizade. E arco de amizade entre as amigas ali. Tem um pouco. É... Tem alguns arcos de... De... De festival também. Que eles vão... No festival. E ela vai de Yukata. Tem também. O anime padrão. Todos os momentos básicos de... De regra de anime. Tão ali. A praia. O Yukata. O festival de ar... Fogo de artifício. Sempre tem sim tudo que eu te canto. Sempre. Todo anime de romance tem essa merda. É... Até chato já. Porque você sabe o que vai acontecer. Porque é da cultura do Japão. Isso é... Cotidiano deles. Então faz parte eles apreciarem o cotidiano que pertence a eles. Porque é a vida deles. É a existência deles. É... E faz sentido né. Então toda essa rotina... É... Está ali. Né. Está ali. E está presente ali. E... E ainda tem muito o que falar né. Tem muito o que reclamar. Porque sim né. Faz parte. Pra assim dizer né. Dos episódios específicos. Mas os momentos onde elas conseguem... Conseguem dormir juntos. Principalmente. Não tem nenhum ato sim sexual. Nada nessa pegada. É uma coisa do adolescente mesmo. Mas quando a Isaki e o Ganta conseguem dormir. E dormem juntos. Um com o outro. É de uma beleza. É de uma beleza enorme. Assim. É uma paz. E eles começam a trocar mensagem por rádio. Eles criam uma... Tem um aplicativo que é um rádio. Que você faz uma narrativa. Tipo... É... Quando você fala... Fala alguma coisa. Fala câmbio. Aí troca pro outro falar. E quando o outro falar. Você não pode tá falando. Você tá ouvindo né. E tem esse aplicativo aí. Que eles começam a usar. Eles fazem umas narrativas noturnas. Usam o aplicativo. E aí eles vão... Já que eles tem insônia né. Eles fazem durante a noite. Eles começam a conseguir dormir. Devido a conversa. Né. Porque eles se acalmam. Eles se completam. E aí eles começam a superar o trauma psicológico. Ambos começam a superar. E ambos começam a conseguir dormir. E superar a insônia. E eu fiquei sabendo que o mangá acabou. Aparentemente acabou já. E eu quero comprar. Sim. Tem que comprar. É... Vale a pena. É um grande seinen. É um seinen padrão né. No sentido de que ele não é espetacular em nada. Não tem nada revolucionário. Tá. Ele é simplesmente uma história bem contada. Uma história interessante. Mas... É uma história interessante que vale a pena pra entretenimento. E vale a pena pra... Como eu posso dizer? Pra uma experiência de vida sabe. Você ter essa experiência de vida ao se conectar com a obra. Então é um anime que vale a pena se conectar. E é altamente conectável tá. Você se conecta com facilidade. Eu acho que o trauma dele é por causa da família mesmo. Se não me engano a mãe dele morreu. Eu não tenho certeza. Do Ganta. Cara, eu não tenho certeza. Perdão. Eu esqueço das coisas cara. É um detalhe importante. Mas... É... Acaba ficando... Faz tempo que eu vou anime. É... Porque faz uns meses já. Tá no final já da terceira... Da terceira... Tá no final da temporada de... A próxima depois da de primavera. Qual é a próxima depois da de primavera? Tá no final dessa aqui já. Que é de 2017. Essa aqui. Summer. Tá no final da temporada de verão já. E... Eu não... Já faz meses que eu vi o anime. Tá? E meu... É... Esqueci. Eu queria um arco mais construído. Espero que tenha no... Na continuação da... Do anime. Que vai ter continuação. Ou do mangá em si. Um arco específico da Senpai. Da Yui, né? É Yui o nome dela? É Yui. Eu quero um arco da Yui. Porque ela precisa ser aprofundada. É um personagem interessante. Ela tem uma... Uma coisa de games. De games. É tipo uma lan house. Uma coisa do gênero. Ou uma casa de banho. Não lembro. Cara confundindo aqui já. Mas ela é interessante. Ela tem uma... Uma... Um contexto interessante de personagem. Que não é tão desenvolvido. E ela é meio... Tomboy, né? Ela parece um menino. Não sei se ela é lésbica. Ou homoafetiva. Mas ela parece um menino. Tá? E é bem interessante isso também. E a amizade deles. Com os amigos deles. A... A... Aprimoramento da... Da... Da juventude em si. Nas novas fases da juventude. Abrindo um... Abrindo um para o outro. Né? Do casal principal. Mas também se abrindo com a amizade. Com os outros amigos. E vai construindo. E vai construindo. E vai construindo. E a irmã da... Da... Boa. E a... Raya. A Isaac. A Isaac. Falei errado. A Isaac. A irmã da Isaac. Que é a Raya. É muito carismática. É muito... Tranqueirinha. Sabe? Aquelas adolescentes filhas da mãe. Que viram um adulto meio lazarento. É muito hermoso. É muito hermoso. Ela é muito legal. É... Ela tem um grande carisma assim. De impacto de tela e tal. E comportamentos também. Enfim. Eu gostei do anime. Não tem muito o que falar. Desculpa aí ter esquecido o motivo do Ganta ter insônia. É importante. Mas... Perdão, tá? É... Vacilo meu. Podia até mexer no anime aqui pra buscar. Mas eu não vou achar. E... De todo modo. Eu recomendo. Tá? E me estendi já um pouquinho. Pra encher linguiça, né? Mas também pra falar um pouco de outros... Outros temas. Outras potencialidades do anime. Tirando aquelas que eu tinha falado nos 12 minutos anteriores, né? Por assim dizer. Perdão aí por me estender mais. É... Grato pela presença. Desculpa qualquer coisa. E... Vou cortar aqui pra câmera 1. Câmera 1. E é isso, pessoas. Valeu mesmo. E... Bem... Enrolei demais já aqui, né? Tô enrolando ainda mais. Veja o anime, cara. Recomendo, tá? E depois me lembre o que eu esqueci, por favor. É uma memória horrível. Mas também... Tanta coisa que eu faço. Tanta coisa que eu vejo. Que não tem como me lembrar de tudo, não. É isso aí. Valeu e até mais, pessoas. Falou.